o que parece final feliz gente eu fui na loja hoje de novo e troquei o assassin's creed unite estou jogando final fantasy 12 gravando mas no momento como é do playstation 4 eu não posso jogar final fantasy 12 eu tenho que esperar terminar a instalação do jogo quando terminar a instalação do jogo é que eu vou voltar a jogar final fantasy 12 e colocar na minha lista o assassin's creed unite que vai ser o próximo vai ser depois do 12 porque eu estava previsto prevendo na minha lista jogar primeiro o unite para depois jogar o final fantasy 12 como ocorre esse problema do unite eu vim para o final fantasy 12 então quando terminar a instalação está em 9% ainda eu vou pular do do vou terminar o 12 colocar o unite na lista depois do 12 e depois por the witcher 3 a expansão enquanto isso eu fico passando tempo jogando ralo e no olhos de master chief college que a única coisa que eu posso fazer é jogar outro jogo ou sair de casa ou passear quer dizer ou jogar na xbox 1 xbox 360 e playstation 4 que dá nem pra ver direito e o nintendo wii que está de fora da tomada bom final feliz né gente final feliz só de terminar de esperar a instalação pra mim voltar a jogar pra mim jogar voltar porque eu já quero ver o primeiro vídeo né mas pra mim jogar mesmo em que ele defendiu assassinos criminais obrigado por assistir deixe o comentário deixe o like aperta o sininho e até o próximo vídeo